E no vídeo de hoje, galera, temos aqui novas atualizações liberadas HyperOS Global com base no Android 14 e de quebra temos uma atualização aqui da MIUI 14 com base no Android 13. E sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo dessa interminável saga de novas atualizações da HyperOS e no caso aqui desse vídeo também da MIUI 14. Então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. E para iniciar aqui, temos as atualizações da HyperOS que estão liberadas, tá? Xiaomi 12T Pro versão Europa OS 1.0.1 com base no Android 14. Xiaomi 12 Lite versão global OS 1.0.2 com base no Android 14. Ah, galera, fiquem até o finalzinho do vídeo que eu vou passar algumas dicas aqui, né? Sobre região que está chegando atualização e tudo mais. Então temos aqui o Xiaomi 12 Lite, eu acabei de falar para vocês. Poco X5 5G versão global OS 1.0.3 com base no Android 14. Redmi Note 12 5G versão global OS 1.0.2 com base no Android 14. Aqui nós temos o Poco X5 Pro versão global, Poco X5 Pro 5G, né? Obviamente, OS 1.0.2 com base no Android 14. Xiaomi 12 Pro versão Europa OS 1.0.2 com base no Android 14. Xiaomi 13T versão global OS 1.0.2 com base no Android 14. Redmi Note 12S versão Turquia OS 1.0.1 com base no Android 14. Xiaomi 13T versão Europa OS 1.0.3 com base no Android 14. Aqui abaixo nós temos as atualizações aí do programa Mi Pilot, tá? Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui para o canal ontem, ensinando aí, mostrando todo o passo a passo a como se inscrever no programa e ser um testador beta caso você seja aprovado, tá? Então, essas atualizações aqui foram lançadas e liberadas somente para quem é testador beta e dentro aí de um prazo de 5 dias, né? Uma semana, essas mesmas atualizações aqui estarão liberadas aí parcialmente e aí dá para você baixar e instalar aí no seu Xiaomi. Redmi 11 Prime Poco M5 versão Europa OS 1.0.1, Android 14. Xiaomi 13T versão Indonésia OS 1.0.2, Android 14. E aqui abaixo nós temos uma atualização liberada aqui da MIUI 14, que é o Poco F3 versão Europa MIUI 14.0.11 com base no Android 13, tá? Todas as atualizações aqui da parte de cima e a última que eu mostrei aqui que é da MIUI 14 ainda estão liberadas, tá? Vocês podem tentar atualizar de duas formas. A primeira delas, e a que eu recomendo, você vai vir aqui e mudar a região do seu dispositivo, configurações adicionais e aqui você vai trocar para a região. Galera, Xiaomi 12 Lite, o Xiaomi 13T estão chegando aí na região Grécia, tá? Eu passei por alguns inscritos aqui do canal, lá no Telegram, e eles receberam a atualização na região Grécia. Então vocês colocam na região Grécia e depois que vocês colocarem aí na região Grécia, você vem aqui em sobre o telefone versão da MIUI, eu acho que vocês estão na MIUI. Alguns aí já estão na HyperOS, porque, por exemplo, o Xiaomi 13T está recebendo aí a segunda atualização, acho que é na versão Europa ou é na Global, não lembro agora, tá? E aí vocês vão clicar em versão do MIUI e aqui vocês vão buscar pela atualização. E aí vocês olham aqui se aparece a atualização, tá? Clica aqui em procurar atualização, que certamente deve aparecer. Os outros dispositivos também tentem nessa região aí que é a Grécia, mas você pode colocar na Indonésia, você pode colocar na Índia, você pode colocar no Egito, você pode colocar na Angola, Espanha. Essas regiões aí costumam chegar à atualização primeiro, tá? Então vocês trocam a região e vem aqui em buscar atualização. A atualização não chegou, não apareceu, vocês vão baixar o arquivo, tá? De acordo com a versão do dispositivo de vocês. Como que faz para conferir aí a versão do dispositivo? É só olhar aqui, ó, as quatro últimas letras, tá? Vocês vão lá e conferem as quatro últimas letras daqui com as quatro últimas letras que estão lá no site, na atualização. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o arquivo utilizando o ADM, que é esse navegador aqui, ó. Baixa ele na Play Store ADM, certo? Vai lá, copia o link, cola aqui no ADM e coloca para baixar. Terminou aí de fazer o download, o que é que você vai fazer? Entrar no seu gerenciador de arquivos, vai até a pasta Download. Aqui você vai procurar pela pasta ADM, segura aqui em cima do arquivo da ROM, clica em mover, certo? E vem até a divisão interna do armazenamento e cola aqui. Colou aqui, você vai vir em configurações sobre o telefone, versão da MIUI e vai clicar várias vezes aqui, ó, no logo da MIUI 14 ou HyperOS, caso seja a segunda atualização que você está recebendo. Apareceu aqui, ó, funcionalidades adicionais. De atualização estão ativas, você vai aqui em escolher pacote de atualização. Você vai vir até aqui, ó, Poco F5. No meu caso aqui vai aparecer o nome do seu dispositivo aí, obviamente. Você vai clicar no arquivo da ROM, ele vai fazer a leitura, descriptografar e aí pedir para reiniciar e atualizar, tá? Possa ser que apareça alguma mensagem de erro, isso aí não é culpa minha, é coisa da Xiaomi, tá? Mas eu acredito que vocês vão conseguir atualizar aí mudando a região apenas porque está chegando aí para vários dispositivos na região Grécia, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.